My Way é oriunda do universo fadista e terá mais exposição mas no entanto queremos é criar uma relação entre a música tradicional portuguesa e nomeadamente o fado com outros géneros e com outras influências musicais Foi difícil escolhermos o single e tivemos divididos em muitos temas optamos se calhar também pela duração do tema optamos pelo facto de o tema ter em si uma influência que se liga muito bem com o fado que é a influência do tango embora o tango não seja representativo do nosso único género influência é um deles De facto foi difícil escolher o tema para single mas temos em linha de conta que esse tema é um tema forte é um tema que vai fazer mostrar às pessoas aquilo que não escrevemos em poucos minutos em poucos minutos dois ou três minutos o que é que é a música dos Atlântidas Escolha bem o que o resto diz portanto acho que prometo O nome Atlântida vem da nossa ligação com o povo português ao mar surgiu também por ideia do criador das letras o José Flávio Martins e é um nome curto um nome sonante um nome que ao mesmo tempo também está associado ao mistério à saudade, à água a componente da água está muito presente nas letras basicamente o nome Atlântida tem muito a ver com os textos O H representa representa o homem enquanto ser pluricultural que é portanto nós temos muitas influências de outras culturas na nossa música e o homem enquanto ser pluricultural também absorve muitas influências do mundo e não só o próprio H da história da própria noção de história eu creio que Atlântida nós também procurámos uma relação entre a tradição desde a música tradicional a novas sonoridades a sonoridades mais contemporâneas Olá, nós somos Atlântida e estamos no My Way Costumiza a tua música